E vem pro nóis menino, isso é a pegada nóis Olha que fezinha na roça, sei que as novinhas gostaram Vai se preparando, eu vou levar a caipirosca Liga o faridão que o piseirão vai começar Junto com a PN, a putaria vai rolar Olha que fezinha na roça, sei que as novinhas gostaram Vai se preparando, eu vou levar a caipirosca Liga o faridão que o piseirão vai começar Junto com a PN, a putaria vem E vem, vem bunda, vem, vem bunda, vem, vem bunda balançar O salsafone, ela mexe com a rabo e não consegue mais parar Vem, vem bunda, vem, vem bunda, vem, vem bunda balançar O salsafone, ela mexe com a rabo e não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só na safona, não mexe com a raba, não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só na safona, não mexe com a raba e não consegue mais parar Estorou O ex-lenseiro de milagres, cavando tudo, hein? Bora, pitão Fé cinha na roça, sei que a novinha gostar Vai se preparando e vou levar a caipirosa Liga o paredão que o piseirão vai começar Junto com a penha, a putaria vai rolar Fé cinha na roça, sei que a novinha gostar Vai se preparando e vou levar a caipirosa Liga o paredão que o piseirão vai começar Junto com a penha, a putaria vem Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só na safona, não mexe com a raba e não consegue mais parar Vem ver bunda, vem ver bunda, vem ver bunda balançar Só na safona, não mexe com a raba e não consegue Vem ver bunda, vai ver bunda, vem A opção da sanfona, ela mexe com a raba e não consegue mais parar Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, balança A opção da sanfona, ela mexe com a raba Pra fazer de... Aí, então, Juro Moral, tamo junto, hein? Vem com nós que é só sucesso É pra tocar o seu quarentão É o CD pra você, não tem brigada, não vem Essa música aqui também é nossa, hein? João Vitor Macedo João Vitor, D'Actora, tamo junto, hein? O povo diz que essa menina tem cara de santinha E santa não tem nada, ela é toda safadinha Desculpa aí, mãezinha, mas eu sim, tentei dizer Se a filha é inocente, cai na peça, ela é o quê? Ela é safadinha, vai, shortinho, curtinho Quica e rebola, sobe bem devagarinho Ela é safadinha, vai, shortinho, curtinho Que menina é essa, hein? Vá! É pra tocar em todos os paredões, bora pra ser bem Aí, Tom Júnior, tamo junto, hein? Vá, vá, vá! Paredão Black White, tamo junto, hein? O povo diz que essa menina tem cara de santinha De santão não tem nada, ela é toda safadinha Desculpa aí, mãezinha, mas eu senti te dizer Sa filha é inocente, em casa na festa, ela é o quê? Ela é safadinha, vai, shortinho, curtinho Quica e rebola, sobe bem devagarinho Ela é safadinha, vai shortinho, curtinho Fica aí, rebola, sobe bem devagarinho Ela é safadinha, vai shortinho, curtinho Fica aí, rebola, sobe bem devagarinho Ela é safadinha, vai shortinho, curtinho Fica aí, rebola, sobe bem devagarinho Esturou, esturou E vem com nós que é só um sucesso, hein? E se é a pegada nova Prontostava pra cedês Paredes tremendo Wesley, CD de milagres Vê, vê, vê É pra tocar em todos os quaredões Vem com nós Vem, senhor E hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada E a mulher não manda em mim, a mulher só manda em casa Já chego na farra com a maior agitação Desço isso, Red Bull, cerveja de litão E hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada E a mulher não manda em mim, a mulher só manda em casa Já chego na farra com a maior agitação Desço, Whisky, Red Bull, cerveja de litão Até o chão, até o chão, até o chão, chão, chão E a novinha toda doida vai descendo até o chão E a novinha tudo doida vai descendo até o chão E a novinha toda doida vai descendo até o chão Chão, 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 chão Essas novinhas tão doidas Vem, vem Oficina em Boa Xaricara, Espírito e Caliço DJ, Beto Cali Repertório recheado, vem com nós Vem É pra tocar no seu paredão Pode aumentar o som do grave Vem E hoje roupa farra só chegou de madrugada E a mulher não manda em mim A mulher só manda em casa Já chegou na farra com a maior agitação Testo o Isque Red Bull e pioca ele tão E hoje roupa farra só chegou de madrugada E a mulher não manda em mim A mulher só manda em casa Já chegou na farra com a maior agitação Testo o Isque Red Bull Cê beija ele tão até o chão Até o chão, até o chão Vinha, talvinha, tudo, tudo e vai descendo Até o chão, 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 chão E a novinha tudo doida vai descendo até o chão E a novinha tudo doida vai descendo até o chão Eita menino, respeita nós E vem com nós que é só sucesso no fim Isso é a pegada, nós Zwinga, vem Vem com nós assim, ó Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina a maldade Se envolveu com os caras certo, no bando só tem putão Putaria louca, sequência de bota tão Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina a maldade Se envolveu com os caras certo, no bando só tem putão Putaria louca, sequência de bota tão É só botadão, é só socadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só botadão, é só socadão, vou empurrar com força na safada, com pressão É só botadão, é só socadão, vou empurrar com força na safada, com pressão É só botadão, é só socadão, vou empurrar com força na safada, com pressão Restorou meu filho É pra tocar no seu quadradão Lá que são adesivos Luiz Carlos Adesivos Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina a maldade Se envolveu com os caras certos no ponto só tem botão Putaria louca, sequência de botadão Hoje vai rolar sacanagem dentro da nave Só de olhar pra ela já imagina a maldade Se envolveu com os caras certos no ponto só tem botão Putaria louca, sequência de botadão É só botadão, é só solcadão Vou empurrar com força na safada com pressão É só bondadão, é só assalcadão Por empurrar com força na safada com pressão Chama no piseiro rapaz, levanta a poeira Eu não achei, eu voltei pra putaria de jiclete Só duplei de segunda a segunda, eu tô na rua Raticando, versado na maluca Raticando, versado na maluca Raticando, versado na maluca Raticando, versado na maluca Raticando, vem, vem E pra nossa alegria eu vou nem ter mais não Já vou logo te falando, vou botar tudo a pressão Então pode ficar suave, não explana não Chama logo suas amigas e desce até o chão De segunda a segunda, eu tô na rua Raticando, versado na maluca 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 Rapaz, cê diz Vale o destemido Vem com nós que é só sucesso, hein Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra portaria de jiclete Só duplei de segunda a segunda Eu tô na rua Raticando, versado na maluca 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 Raticando, vem, vem E para a nossa alegria Hoje tem bailão Já vou logo te falando Vou botar, vem, vem, vem Então pode ficar suave Não explana não Chama logo as amigas E vai descendo até o chão De segunda a segunda Eu tô na rua Raticando, versado na maluca 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 De segunda a segunda Eu tô na rua Raticando, versado na maluca Raticando, versado na maluca Raticando, versado na maluca Estourou no fim, estourou no fim, estourou no fim, estourou no fim, meu parceiro Wesley da Vila Louto tá junto hein, desce o do cor Vem, vem, vem Estourou, estourou Vem com a nossa pegada nova que é só sucesso hein, pra tocar em todos os paredes, assim ó As ovinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível As ovinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível Tá ansiado nessa pegada e vai subindo de nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, danadinha, vem E vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe é que tu fica sonhadinha E vai novinha, vai novinha, vem novinha O que tu bebe é que tu fica sonhadinha E tá ansiado nessa pegada e já subindo de nível Vai, 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 danadinha, vai, cê tá na maldade, vai, vai Danadinha, vai, cê tá na maldade, vai, vai Danadinha, vai, cê tá na maldade, vai, vai Vem, 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 vem Meu parceiro Caio Teclas João Marcos e Luciano, tamo junto, hein Vem As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá assiado nessa pegada e vai subindo nível Vai, 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 danadinha, vai, cê tá na maldade, vai, vai Danadinha, vai, cê tá na maldade, vai, vai Danadinha, vai, cê tá na maldade, vai, vai Danadinha, vem E vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe é que tu fica sonhadinha E vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe é o que tu fica, véi E tá ansiado nessa pegada e vai subindo nível Vai, 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 danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha, vai, na maldade Vai, 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 sentando, vai Estourou! Parceiro Pedro Igo tamo junto, hein? Parceiro Gustavo Alves Vem! São Clássides Juninho Paredão Tamo junto, hein? Estourou! É mais uma noz, hein? Essa daqui vai estourar, hein? Ó o piscina embaixo ali, Carioca, Carisca DJ Caetucalisco Capacides O Wesley, CD de Milagres O garoto de qualidade Vem! Hoje vai ter social, já liguei meu paredão Ó a chama as amigas que hoje vai ter pressão Ela saiu de casa na intenção de curtir Bebeu o pé de pininho e já apareceu aqui Hoje vai ter social, já liguei meu paredão Ó a chama as amigas que hoje vai ter pressão Ela saiu de casa na intenção de curtir Perdeu o pé de pininho e já apareceu Então desce, desce, desce Novinha, tu vai descendo Pode ficar suave que sua mãe não tá vendo Senta, senta, senta Novinha, tu vai sentando Pode ficar tranquila que seu pai não tá olhando Então desce, 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 novinha Tu vai descendo Pode ficar suave que sua mãe não tá vendo Senta, senta, senta Novinha, tu vai sentando Pode ficar tranquila que seu pai não tá olhando Hoje vai ter social, já liguei meu paredão Pode chamar as amigas que hoje vai ter pressão Ela saiu de casa na intenção de curtir Perdeu o pé de pininho e já apareceu Tu vai descendo Pode ficar suave que sua mãe não tá vendo Senta, senta, senta Novinha, tu vai sentando Pode ficar tranquila que seu pai não tá olhando É tudo, as escondidas, hein Carreira, tudo brilho É nova, hein, é nova, hein DJ, vem trocar ali Vem Estourou, estourou Eu tava só de boa só olhando a novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha Esse é meu momento, agora eu vou pegar Essa novinha gostosa, o caminhão vai balançar A gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Ali não tem nenhum problema A sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela Que cheirinho ela me quis Agora tá arrependida Querendo um doidinho, querendo um bis Você não me quis, sua amiga Quis, agora tá arrependida Tá rodada Você não me quis, sua amiga Quis, agora quer provar de novo da minha pegada Você não me quis, sua amiga Quis, agora tá arrependida Tá arrependida Tá rodada Você não me quis, sua amiga Quis, agora quer provar de novo da minha pegada Eu tava só de boa, só olhando a novinha Eu tava só de boa, só olhando a novinha Esse é meu momento, agora eu vou pegar Essa novinha gostosa, o caminhão vai balançar A gente ficou gostoso, mas ela me jogou fora Falei não ter nenhum problema, a sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela, ligeirinho ela me quis Agora tá arrependida, querendo um doidinho, querendo um bis Você não me quis, sua amiga, quis agora Tá arrependida, tá rodada Você não me quis, sua amiga, quis agora Quebrava de novo da minha pegada Você não me quis, sua amiga Quis agora, tá arrependida, tá rodada Você não me quis, sua amiga Quis agora, quer provar de novo da minha pegada O arstão do paredão Estourou de vez Isso é a pegada não É pra tocar seu paredão Tá sendo divulgações Academia Bem-Estar, parceiro Richard, tamo junto, hein Vem! E vem com nós que é só sucesso, hein E a música mais nova, meu cadiri Que vai tocar em todos os paredão Oficina e bocha, a ligada de calito Que jeito que eu tô calito, é que a feita Hoje vai ter condição, ó o som do meu paredão Pode chamar as amigas que hoje vai ter pressão Aumenta o som do grau, pode volta pra atorar E vai se preparar, a putaria vai rolar Que com o rabitão novinha desce, sem parar E sarra no meu colo que eu sei que tu vai bastar Que com o rabitão novinha desce, sem parar E sarra no meu colo que eu sei que tu vai bastar Entre quatro paredes a novinha ficou louca Quando soltar o grau a putaria roda solta Eu peguei foi uma, DJ pegou outra Desse bonde aí, a gente pegou toda E eu peguei foi uma, DJ pegou outra Desse bonde aí, a gente pegou toda Quem deixar escapar já sabe Xiii Que com o rabitão novinha desce, sem parar E vai se preparar, a putaria vai rolar Que com o rabitão novinha desce, sem parar E sarra no meu colo que eu sei que tu vai bastar Que com o rabitão novinha desce, sem parar E sarra no meu colo que eu sei que tu vai bastar Entre quatro paredes a novinha ficou louca Quando soltar o grau a putaria roda solta Eu peguei foi uma, DJ pegou outra Desse bonde aí, a gente pegou todas E eu peguei foi uma, DJ pegou outra Desse bonde aí, a gente pegou todas E eu peguei foi uma, DJ pegou outra Desse bonde aí, a gente pegou todas E eu peguei foi uma, DJ pegou todas Desse bonde aí, meu filho Vai, vai, vai Quem deixar escapar de assapé Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que os inimigos Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Vem, vem, vem Calma, 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 calma Estourou, estourou Vem com nós Ana Cecília, tamo junto, hein Essa vai tocar no paredão do depósito Araújo, carreira dos brilhos Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar da farra com os meus amigos Era pior que os inimigos Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela e disse assim Vem! E calma, 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 calma Estourou, estourou, vou dizer Puxa, menino, suriga, mais contagio do meu país Seu parceiro na edição da mídia, tamo junto, hein É de gazinho da mídia Vem com nós que é só sucesso, hein É pra tocar no seu paredão Tchau! 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 Tchau!